Olá, sou José Paulo Pessoa, tenho 19 anos, sou estudante, estou no primeiro ano da Associaatura em Marketing e vim para o Nacional de Rallycross, é uma boa experiência, já tenho feito Rallycross há algum tempo, no Troféu, que também existe aqui em Lousada, tenho tirado os meus resultados e pronto, vamos ver agora aqui.